Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Música Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música Quem como Deus? Ninguém como Deus. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 16 ao 19. Moisés dirigiu a palavra ao povo de Israel e lhe disse, Hoje, o Senhor, teu Deus, te manda cumprir esses preceitos e decretos. Guarda-os e observa-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tu escolheste hoje o Senhor para ser o teu Deus, para seguires os seus caminhos e guardares seus preceitos, mandamentos e decretos, e para obedeceres a sua voz. E o Senhor te escolheu hoje, para que sejas, para ele, um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Assim, ele te fará ilustre entre todas as nações que criou e te tornará superior em honra e glória, a fim de que sejas o povo santo do Senhor teu Deus, como ele disse. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Feliz o homem sem pecado em cumprir vossa vontade. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparado. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Reflexão Moisés recorda à comunidade reunida que a aliança tem dois lados, do povo para Deus e de Deus para o povo. A linha mestra do quinto livro da Bíblia é exatamente a orientação para o bom comportamento na terra que está diante deles. Assim, seguir os mandamentos, observar os preceitos e seguir o caminho são atitudes esperadas do povo escolhido pelo Senhor. O temor do Senhor é ouvir sua palavra e guardá-la no coração, meditando-a dia e noite. No sermão da montanha, Jesus, novo Moisés, também dirige ao povo as orientações sobre o amor. Não há vantagem nem glória em amar os que nos amam, mas a diferença fundamental está em amar os que nos odeiam. Esse difícil caminho coloca em evidência a potência do amor. Se ele é forte, o caminho do cumprimento da palavra será ainda mais eficaz e duradouro. Isso porque espelhará o próprio agir de Deus, que faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Mas e quanto a nós? Será que temos observado os mandamentos do Senhor? Temos conseguido amar a quem não nos ama? Será que temos tentado? Reflitando. Tenha um santo e abençoado dia.